Fala pessoal tudo bem com vocês e mais um vídeo aqui nesse vídeo está ensinando como vocês podem fazer o processo para estar alterando a DPI aqui do seu Galaxy Tab A7 Lite Para vocês estarem fazendo esse processo eu vou mostrar para vocês passo a passo aqui nesse vídeo Você vai pegar e vai estar acessando aqui as suas configurações Acessou as suas configurações você vai descer um pouco e procurar pela opção que fala sobre o tablet, ela é sempre a última Clique em sobre o tablet e vem em informações do software, depois clica em número de compilação algumas vezes Até pedir a senha do seu aparelho, pedir a senha do seu aparelho você coloca a senha e vai aparecer que o modo desenvolvedor foi ativado Aparecendo que o modo desenvolvedor foi ativado você vai pegar, vai descer um pouco e vai ter aqui as opções do desenvolvedor para vocês Clicando nas opções do desenvolvedor você vai descer até você encontrar a menor largura, largura mínima Se eu não me engano aqui o do Galaxy Tab A7 Lite é largura mínima, então a gente vai descer um pouco e vamos procurar por essa opção Está bem aqui ó, largura mínima, aí temos aqui 348 que é a DPI padrão do aparelho A gente vai estar clicando, vai estar apagando essa DPI e vamos colocar a DPI de 500 Apertar em OK e pronto, dessa forma que a gente faz a alteração de DPI aqui do nosso Galaxy Tab A7 Lite Então é isso, vou deixando esse vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força para a gente aqui do canal Até o próximo vídeo pessoal, valeu e tchau 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 Tchau